O que é a Universidade de Coimbra? Depois da Universidade do Porto, já fez dois estágios em universidades americanas hiperimportantes, a Georgia Tech e o MIT, e o resto está no resumo do currículo dele, que está online, para eu não ter que repetir que todo mundo vai poder ler, e eu passo a palavra agora, muito obrigada por nos contar tudo sobre privacidade e segurança. Tudo não garante, só corrigindo o nome de João Vilela. Vilela! Meu Deus, vamos corrigir, por questões de privacidade e segurança, eu mudei o nome do professor, que não é Vilaria, é João Vilela. Sou anónimo agora. E vamos fazer de conta que foi essa a razão, e não o fato da minha memória ter pouca privacidade e nenhuma segurança. Bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, eu gostava de começar, obviamente, por agradecer ao Edmundo por ter amavelmente recebido aqui, e à Cláudia pela apresentação. Então, vou falar um bocadinho, primeiro, sobre a Universidade do Porto, o sítio onde eu estudei. Então, você quer que eu te avise quando faltar 10 minutos? Pode ser, sim. Está ok. Sobre a Universidade do Porto e o Departamento de Ciência de Computadores, ou de Computação, como me chamam aqui, onde eu sou professor agora, e depois entrei mais a fundo neste tema de investigação, de pesquisa, em que trabalhei com os meus alunos, o Sr. Ricardo Mendes, André Brandão e a Mariana Cunha, e também em colaboração com o Alastair Beresford, na Universidade de Cambridge. Nós podemos fazer isto de forma dinâmica, portanto, se tiverem questões a meio, estejam à vontade para me interromper, não é preciso esperar-nos pelo final. Portanto, o Porto fica ali naquele pontinho, não é? A segunda maior cidade de Portugal. E atualmente é um polo atrativo de turismo muito grande, não é? Ganhou vários prémios de melhor destino de turismo e, portanto, além de uma boa universidade, como é a nossa, não é? Portanto, para quem quer visitar, é também um sítio excelente, portanto, altamente recomendado. É a origem do vinho do Porto, que vocês provavelmente já ouviram falar, não é? Portanto, podem beber em qualquer lado, mas também podem bebê-lo na cidade onde ele é feito. A Universidade do Porto é, data do século XVIII, ok? É uma das melhores universidades, a melhor ou a segunda melhor em Portugal, dependendo de quem perguntarem, não é? É composta por 14 faculdades em diversas áreas, da medicina, economia e por aí adiante. Eu faço parte da Faculdade de Ciências, que inclui as Ciências Clássicas, da Biologia, da Matemática e afins, e também o Departamento de Ciências de Computação. Em termos gerais, a Universidade tem, como tenho aqui, 3.400 staff e 34.000 alunos, dos quais 18% são internacionais, que inclui alunos de mobilidade. Em termos de rankings, pronto, isto vale o que vale, mas a Universidade está relativamente bem classificada a nível europeu e também a nível ibero-americano. Pronto, o Departamento de Ciências de Computadores, no Porto, é o departamento onde eu estou, em qual eu faço parte. Tem as áreas clássicas da computação, computação teórica, algoritmos, inteligência artificial e data science, segurança e privacidade, redes e afins. Nós temos 3 cursos de graduação, portanto, o mais clássico de Ciências de Computadores, o de Engenharia Informática, onde formamos mais alunos, mais quantidades de alunos, aqueles são um pouco mais de especialização, a Ciência de Computadores, e o de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Um dos cursos de graduação em Portugal, o que nós chamamos de licenciatura, são os vossos cursos de graduação aqui, tem tipicamente 3 anos, aos quais seguem 2, que são de especialização, que são os de mestrado. E aí nós temos vários mestrados de especialização, um na trilha mais geral de Ciência de Computadores, mas temos mestrados especializados em Ciência de Dados, Engenharia de Ressistemas Informáticos, um mestrado de Segurança Informática, do qual eu sou diretor, e aproveito para quem quiser levar alguma informação sobre o mestrado, eu deixo aqui uns folhetos que podem recolher antes de irem embora. E na informação que têm lá, depois conseguem facilmente também consultar os outros mestrados. Temos também um de Bioinformática e Biologia Computacional, e um de Informática Médica em conjunto com a Faculdade de Medicina. Está também em criação um mestrado de Inteligência Artificial, portanto será o próximo a acrescentar a esta lista. É uma quantidade grande de mestrados, porque a especialização dos nossos alunos após a graduação tipicamente é feita nestes mestrados. Na graduação temos normalmente cerca de 300 alunos novos por ano, enquanto que na pós temos cerca de 150 nos mestrados, cerca de 150 alunos novos por ano. E portanto estes são os números de alunos mais ou menos atuais que temos no departamento. 36 docentes e 40 ou mais teaching assistants, portanto assistentes de ensino. Pronto, agora em termos de grupo, portanto eu faço parte de dois centros de pesquisa, por razões um pouco históricas, portanto o Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, por favor, é um estivante, que eu continuo a colaborar com os meus colegas de lá, mais na área de redes de comunicação e segurança de redes. E no Inesctec, a minha investigação mais na área da privacidade está enquadrada neste centro de pesquisa, mais no norte de Portugal. Em termos das minhas áreas de investigação, portanto eu tenho duas áreas principais, uma mais na área de segurança de redes. Trabalhei, portanto durante o meu doutorado fui ao fundo da pilha protocolar e portanto trabalhei em coisas mais de eletrotécnica, como usar interferência e codificação para desenvolver mecanismos de segurança em redes sem fios, e depois a sua implementação em software defined radios, portanto placas programáveis por software para comunicação de rede. Atualmente estou mais interessado nesta área de Joint Communication and Sensing, em que basicamente temos os canais de comunicação que estão ativos, eles servem não só para comunicar, mas também para inferir aspectos como a quantidade de pessoas que estão em uma determinada sala, ou atividades que as pessoas estão a fazer, e portanto isto é interessante porque permite-nos medir, fazer sensing do ambiente. É um desafio difícil, porque estes canais são muito variáveis, e que trazem também problemas de privacidade, e essa é uma área que me interessa bastante, porque nós somos um elemento passivo, não temos qualquer escolha em relação à privacidade inerente a estes sistemas. Outra área importante em qual eu trabalho, tem a ver com a privacidade de dados, esta parte de automatização para a privacidade para dispositivos móveis, é o que eu vos vou falar hoje na apresentação, portanto não vou entrar em muito detalhe aqui. Trabalho também numa outra área, de métodos de anonimização para dados heterogêneos, e estamos a desenvolver uma framework que permite aplicar medidas de proteção, ataques para avaliar a proteção atingida, e métricas que podem ser utilizadas para fazer esta avaliação. Temos muito trabalho na parte de anonimização de dados de localização, atualmente estamos a olhar também para a anonimização na detecção e reconhecimento de faces, portanto tem a ver mais já com a parte do cortamento de sinal, portanto toda esta área de privacidade de dados heterogêneos é também importante e relevante na minha pesquisa. Pronto, aqui há alguns projetos e colaborações, portanto muito variados, portanto só fiz aqui highlight de dois, um que foi em colaboração com o professor Edmundo, que está aqui, este FCT Capes, entre a Unicamp e a Universidade de Coimbra, os outros são mais no âmbito de programas que temos, ou europeus ou bilaterais, entre Portugal e universidades americanas, também há pontualmente algumas chamadas de projetos europeias, como é aquela ali, em que uns colegas meus, eu não estive envolvido diretamente nesse projeto, mas ele a envolveu além da Universidade de Coimbra, várias outras universidades de cá do Brasil. Pronto, a apresentação mais institucional está feita, demorei um bocadinho mais do que queria, portanto agora vou entrar na temática de investigação, privacidade em dispositivos móveis. Pronto, normalmente quando faço esta questão, todos vocês têm um dispositivo móvel, certo? Alguém que não tem um smartphone, esta normalmente é a reação. Portanto, todos estes smartphones têm dezenas de aplicações, com múltiplas configurações de privacidade, o que torna isto ingerível, portanto se multiplicar um pelo outro, é difícil eu controlar a miúdo todas estas configurações de privacidade, o que conduz a perda de privacidade. Ao longo do tempo, os gestores de privacidade nestes smartphones foram evoluindo. Ao início, a pessoa para instalar uma aplicação tinha que dar acesso às permissões logo no início, na instalação. Com o tempo, isso foi evoluindo e o sistema atual consiste em eu dar acesso às permissões apenas quando elas são pedidas da primeira vez, ou seja, no contexto em que elas são necessárias. chamado esquema de Runtime Permissions. Mais recentemente, houve algumas melhorias, como dar acesso apenas quando estou a utilizar uma aplicação, ou apenas uma vez, ou em vez de dar a informação precisa, posso dar uma localização aproximada. Portanto, são algumas características que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Ainda assim, estas chamadas Runtime Permissions, permissões que são pedidas em Runtime, elas permitem um controle mais a miúdo, não é? E os pedidos são feitos em contexto, não é? Portanto, é no momento que a permissão é necessária que ela é pedida, mas há um problema que é estes pedidos, através de umas campanhas que nós fizemos, deu para ver isso, de escolhas de dados, estes pedidos violam, são dezenas ou centenas por dia, ok? Que acabam por ser automaticamente aceitos, porque se não forem, o utilizador teria que estar a dar muitas respostas no telemão. Então, isto viola, por um lado, a integridade contextual, porque as permissões passam a ser permitidas num contexto diferente do que foram pedidas. Eu costumo dar este exemplo, não é? Eu posso dar permissão para acesso à minha câmara num shopping, não é? É uma zona pública, mas se calhar não quero que a mesma aplicação tenha acesso à minha câmara se eu estiver no conforto da minha casa, não é? Num sítio privado, ok? Então, isto contradiz aquilo que são as expectativas do utilizador. Portanto, quando nós somos apresentados com uma situação destas, não é? Uma questão destas, porque nos permitiram hangouts para ter acesso e ver os SMS. Nós podemos perguntar sempre ao utilizador, que é o pior em termos de usabilidade, mas em teoria ou melhor em termos de privacidade. Ou então, nunca pedir ao utilizador ou perguntar apenas uma vez, que é o pior em termos de privacidade, mas é o mais fácil em termos de usabilidade. Pronto, o que é que nós propomos para resolver esta dependência? A automatização das decisões de privacidade. Nós temos diversos dispositivos que têm informação local acerca da aplicação que está a pedir uma permissão, neste caso, o Telegram. A permissão que está a ser pedida, portanto, acesso às fotos, ao mídia, aos fecheiros, e a decisão do utilizador de dar acesso ou negar o acesso. Ok? E o que nós propomos é fazer predição desta decisão para o utilizador não ter que estar sempre a responder a estas perguntas de acordo com as preferências do utilizador, ou seja, para mapear aquilo que são os objetivos ou os requisitos do utilizador. Pronto, para isto, para fazer predição, nós precisávamos aprender através de modelos, não é? E por isso precisamos de dados. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos umas campanhas de recolhas de dados, que o procedimento está aqui descrito, em que nós recolhemos as aplicações que os utilizadores tinham no telemóvel, instalamos num telemóvel nosso, que os utilizadores depois utilizam durante pelo menos uma semana. Portanto, eles têm que usar o nosso telemóvel porque houve um software específico que nós desenvolvemos que requer que o telemóvel tenha root, não é? O telemóvel é o celular móvel? Exatamente. Obrigada. O smartphone. Obrigado pela tradução. E depois, eles utilizam o celular durante uma semana. Muito bem, está aprendendo português. e durante esse período vão respondendo a questões acerca dos pedidos de permissões. Pronto, estas campanhas foram feitas com 93 participantes. O grupo foi, o grupo-alvo é claramente tendencioso porque, infelizmente, as campanhas foram feitas no meio da pandemia, portanto, foi um desafio muito grande fazê-las. E, portanto, nós temos, são maioritariamente estudantes e, portanto, de idade entre 18 e 24 anos. Cerca de metade mais com um background de IT, não é? De computação. E, portanto, é um dataset claramente tendencioso. Portanto, eles usaram os smartphones por uma semana, nós coletamos respostas a mais de 2 milhões de pedidos de permissões, mas dos quais cerca de 65 mil é que foram respondidos manualmente pelos utilizadores. Há uma média de cerca de 35 por hora, o que demonstra que é inviável ter o utilizador sempre a responder a estas questões. Pronto, o front-end que desenvolvemos foi este. Portanto, quando uma aplicação como o WhatsApp pede acesso aos contactos, é isto que aparece ao utilizador. Ele pode negar ou aceitar o acesso e, portanto, se negar o WhatsApp efetivamente não tem acesso aos contactos. Portanto, deixa de conseguir fazer mapeamento entre o número e o nome. E depois recolhemos algumas informações adicionais como uma localização, se está em casa, no trabalho, em viagem ou outro e fazemos esta pergunta relacionada com a expectativa do utilizador. Para o que estava a fazer com o telefone, esperava que este pedido fosse feito. Ok? Pronto, e além disso, recolhemos um conjunto de outros dados só porque poderiam ser úteis para os modelos de aprendizagem que íamos utilizar. Portanto, o dataset está disponível para pesquisa para quem quiser mediante a assinatura de um contrato de confidencialidade. Nós disponibilizamos o dataset à comunidade científica. E também o código da aplicação que foi desenvolvido pelo aluno. Pronto, e lações principais das nossas campanhas. Portanto, muitos pedidos. Desculpe a interrupção. Força, força. Se você voltar um instantinho anterior, você coloca user context, time semantic location, if the user is in an event. A parte da localização semântica, que tipos de classe de localização vocês previram, se você está lembrado? A resposta que o utilizador dá é uma destas quatro opções. Ah, entendi. Está ok. Ele escolhe ali. Está, está, está. Depois nós recolhemos também a localização de GPS. Está, está, tudo bem. Podemos tentar cruzar com o... Pronto, então, muitos pedidos por hora, não é? Que tornam-me inviável estar constantemente a responder àqueles pedidos. Como é que nós convencemos os nossos utilizadores a participar? No fim, damos um voucher FNAC de 50€ para eles, para motivar a participação. Isto, é chato ter que estar sempre a responder a estes pedidos. Foi assim que nós motivamos a participação. E lá são os principais. Cerca de 50% dos pedidos foram inesperados para o utilizador. Portanto, a resposta àquela pergunta foi não. Ou seja, para o que estava a fazer com o telemóvel eu não esperava que esta permissão fosse pedida. E mais grave ainda, 15% destes pedidos correspondem a violações de privacidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o utilizador disse não àquela pergunta que está ali em cima, mas o funcionamento normal do nosso celular, não é? Do nosso celular, celular, iria dizer sim. Porque eu já tinha dito sim uma vez e a resposta ficou para a frente. Ok? E portanto, houve 15% destes casos em que o utilizador disse não e o telemóvel diria que sim a uma violação de privacidade. Pronto. Qual é que há problema? É que para identificarmos estes 15% de violações de privacidade o utilizador tinha que responder em média 35 pedidos por hora. Não dá. Portanto, os resultados destes estudos estão comentários neste artigo aqui se vocês quiserem consultar melhor. Portanto, o que nós propomos é então automatizar este processo de decisão nós temos a aplicação que pede a permissão neste caso o Telegram a permissão pedida Media Files and Photos e a decisão de dar ou negar o acesso à permissão portanto, sim ou não ou lá ordinário. E o objectivo é fazer a predição da decisão de acordo com as preferências do utilizador. Portanto, o que fizemos primeiro foi tentar perceber que features que características que os dados são relevantes para fazer esta predição. E portanto, temos aqui várias features representadas por esta letra maiúscula. Uma coisa que nós já sabíamos da literatura era que agrupar utilizadores, criar clusters é vantajoso. Eu costumo dar este exemplo porque a minha mãe acho que é a única primeira sociedade que ela pode ver isto em tempo real. A minha mãe tem uma perspectiva de privacidade muito diferente da minha. Ela tipicamente quer usar as aplicações não se preocupa muito com o resto. Eu já não. Trabalho na área tem uma perspectiva diferente. E portanto, é um perfil diferente da minha mãe e o meu. E portanto, nós agrupamos utilizadores utilizando estas características, não é? A categoria da aplicação, a permissão e as decisões. Criamos perfis que representam estes requisitos dos utilizadores. Portanto, aqui temos para uma determinada permissão no X, no X do Y temos as categorias das aplicações. Verde quer dizer que o utilizador aceita quase sempre. Vermelho quer dizer que o utilizador nega quase sempre para este par de permissão. E portanto, são dois perfis, eu estou a representar visualmente aqui dois perfis diferentes dos utilizadores. Pronto, para este utilizamos duas abordagens de clustering dos utilizadores que eu acho que não vou aprofundar muito por questões de tempo, mas que são, têm trade-offs diferentes, uma baseada em Hierarchical e outra baseada em K-Means. A diferença tem principalmente a ver com a imputação de dados que é necessária numa ou noutra. Pronto, de cá vou passar aqui esta parte um bocadinho mais rápido, mas, portanto, cada utilizador corresponde aqui a uma linha, portanto, temos a categoria da aplicação e a permissão e para cada par de categoria e permissão, portanto, temos aqui uma linha de aprovações ou rejeições. Portanto, aqui neste 09 quer dizer que este utilizador para a categoria eventos deu acesso a 90% dos pedidos de permissões para o calendário e este utilizador já só deu acesso a 20% dos pedidos de permissões para o calendário. Portanto, cada linha corresponde a um utilizador e com base nesta informação nós podemos calcular as distâncias multidimensionais entre os utilizadores que estão representadas neste dendograma aqui. Portanto, o eixo do X corresponde aos identificadores dos 93 utilizadores do dataset e o X dos Y à distância entre cada uma daquelas linhas da tabela. Portanto, isto foi reordenado por forma a ficar mais evidente os clusters, os agrupamentos a surgirem. Temos aqui um, aqui outro. Agora, dependendo de onde nós fizermos o corte em termos de distância, nós vamos ter um número variável de clusters, de grupos. por exemplo, se fizermos o corte ali na distância 4.3, isto resulta em três perfis, que é este ramo aqui, este ramo aqui e este ramo aqui. Ok? Que podemos representar visualmente usando a mesma representação que tinha mostrado antes, desta forma. Portanto, o utilizador que rejeita quase sempre, que aceita quase sempre e um utilizador híbrido. Ok? Pronto, a representação com três perfis apenas é apenas para visualização, portanto, o que nós vimos nos nossos modelos é que o número ótimo de perfis foi 9, só que são mais difíceis de representar visualmente. Pronto, então, depois de termos estas categorias dos utilizadores, ou seja, basicamente, tendo estes 9 perfis, eu vou acrescentar uma feature nova, uma característica nova ao dataset, que é o Edmond que pertence ao perfil 1, a Claudia pertence ao perfil 2, eu pertence ao perfil 3 e por aí adiante. portanto, põe este tag nos utilizadores. E depois, utilizando a informação dos perfis e estas features novamente, vamos fazer a predição da decisão, da resposta a este pedido. Ok? Como não sabíamos à partida, e portanto, eu faço já aqui um disclaimer, portanto, eu não sou especialista em machine learning, como não sabíamos à partida qual era o melhor método, testamos vários, e fizemos uma análise dos parâmetros. SVMs, árvores de decisão, AdaBoost, Random Forest, Neural Methods, e por aí adiante. Aqui tem um sumário do percebimento que se adaptamos naqueles processos de predição, para quem é mais da área, mas vou passar à frente de questões de vida. Pronto, então, em termos de resultados, o que temos é o seguinte, portanto, aqui no eixo do X eu tenho para estas features, estas características dos dados, aqueles que são, portanto, isto são conjuntos de dados que são utilizados para criar os perfis. Ok? Portanto, isto quer dizer que aqui não criei perfis neste setup, e a performance é pior do que nos outros, como seria a esperar, portanto, isto demonstra que os perfis são relevantes. Depois, aqui criei perfis com a categoria permissão, CEP, aqui criei perfis com a categoria permissão e a visibilidade da aplicação, se ela está visível ou a correr em background, ok? E por aí adiante. Portanto, isto corresponde às features que foram usadas para criar os perfis. Depois, depois de criados os perfis, temos conjuntos de features que são apresentados por estas cores, que são utilizados para fazer a predição. Ok? E, portanto, para cada abordagem, cada feature, o conjunto de features para os perfis, temos múltiplas medições de performance consoante o que foi usado para fazer a predição. Pronto, e o que podemos ver aqui, de forma clara, portanto, os melhores resultados, mas que não se destacam muito dos demais, foram com o lado da Boost e quando geramos os perfis apenas com categoria e permissão. A melhor performance é atingida quando fazemos a predição com CPE, esta barra laranja que aqui está, mas que também não se destaca muito destas outras duas aqui, portanto, com o iPhone Score 092 ou o COC ao CES 096, são as medidas de predição que utilizamos. Sem a utilização da expectativa, portanto, uma coisa que podem ver também é que todos os casos em que as barras estão acima das demais correspondem a casos em que a expectativa está presente, o E. é a laranja, a roxa e a amarela que tem todas as features. Isto demonstra que a resposta àquela pergunta é importante para fazer a predição, a questão da expectativa que estávamos a mencionar. Sem a expectativa, a performance cai, não é? Portanto, são todos os resultados que temos ali um bocadinho abaixo daquelas três barras de cima. Pronto, que é muito semelhante a utilizar apenas a categoria permissão para fazer a predição. Pronto, então, com isto, não é? Portanto, dá para perceber que nós conseguimos fazer a predição com uma eficácia boa, não é? Portanto, iPhone score 0.92 ou 0.96 na roca ao cê, outra métrica de predição. Se não tivermos a expectativa, depende do impulso do utilizador, ainda assim conseguimos um iPhone score de 0.88 e uma roca ao cê de 0.9. Uma eficácia de 90% na predição, aproximadamente. Agora, e portanto, com isto, quando nós somos enfrentados com esta questão de tentar fazer a predição daquela resposta através da aplicação, a permissão e o grant decision, nós fazemos a predição com uma fiabilidade de cerca de 90% de acordo com as preferências dos utilizadores. E portanto, isto é bom para a privacidade porque podemos prever a decisão que o utilizador iria tomar. O problema é que para fazer isto precisamos de dados. o que é que está derrado aqui com esta fotografia? Eita ferro. Portanto, o objetivo é melhor a privacidade. mas, por outro lado, mas os dados comprometem a privacidade. Portanto, ficamos, em que é que ficamos? Mas e se você só tiver os dados sem identificar a pessoa, não é isso? Você só sabe que há uma pessoa que é conservadora ou, digamos, 20% são conservadores, 10% são usados, 30% usam mais em casa, aí você não está violando a privacidade ou está? A questão é que para fazer a predição, para treinar os modelos que são bons a fazer a predição, eu tive que recolher os dados. Sim, e saber quem era cada um. Exatamente. E, portanto, ficamos aqui, em Portugal, usamos esta expressão, não sei se existe cá, como o tolo no meio da ponte. Como é que há o tolo no meio da ponte? O tolo. O tolo. Fica sem saber se vão para um lado ou se vão para o outro. Interessante. Porque eu quero garantir privacidade, é um dos lados da ponte, mas do outro lado da ponte eu não quero ter acesso aos dados, fica ali no meio. E, portanto, nós não podemos fazer isto, não é? Em rigor, não podemos fazer isto utilizando os dados, ou não devemos, porque estamos a trabalhar em esquemas de privacidade. Para melhorar a privacidade. E, portanto, o segundo passo natural foi vamos tentar fazer isto sem acesso aos dados. e, portanto, vamos seguindo a mesma esta abordagem que vimos até aqui duas etapas, uma para fazer agrupar os utilizadores, fazer clustering, e outra para fazer predição de privacidade. Mas, agora com garantias de privacidade, ou seja, sem eu recolher os dados todos numa entidade centralizada e criar os modelos aí. portanto, para isso, temos que usar mecanismos de clustering que garantam privacidade e fazer a predição de forma distribuída, idealmente, e aí utilizamos mecanismos de aprendizagem federal. Pronto, aqui é a parte da clustering. Nós aqui, nesta parte de clustering com garantias de privacidade, usamos ferramentas que já existem da literatura. Portanto, eu, se calhar, por questões de tempo, vou passar esta um bocadinho à frente, mas as referências estão na literatura. Basicamente, nós conseguimos agrupar os utilizadores sem necessariamente ter acesso aos dados desses mesmos utilizadores. Portanto, vamos assumir isso, ok? Confiem em mim que é possível. Mas aí não é a contribuição, até porque essa não é a nossa contribuição principal. Isso já existia da literatura. É algo que nós utilizamos. Ok? Depois, portanto, é sobre esta parte que eu queria falar um bocadinho mais, precisamente para ter tempo nela. Portanto, para fazer predição, utilizando estas features de forma com garantia de privacidade, utilizamos então esta área que está muito na voga de aprendizagem federada, em que nós temos estas features, várias features, como o perfil do utilizador, a categoria da aplicação, se ela está no foreground ou no background, portanto, todas estas features podem ser utilizadas. E agora, em vez de juntarmos os dados todos numa entidade centralizada, vamos utilizar abordagem de aprendizagem federada, em que nós vamos usar uma rede neuronal, neste caso, que é treinada localmente em cada celular, não é? Portanto, cada dispositivo treina com os seus dados apenas. Depois, apenas os pesos da rede neuronal e não os dados do utilizador é que são partilhados com um servidor centralizado, a cada iteração deste protocolo. Portanto, tem aqui um esquema que representa o funcionamento deste esquema, do protocolo, em que temos clientes, estes três clientes e o servidor são todos celulares, não é? Portanto, um deles foi eleito como servidor. Aqui estou a representar com três, mas isto é depois escalável para um número arbitrário de celulares. Portanto, temos uma primeira fase que consiste em fazer o algoritmo de agrupar o clustering de forma distribuída e com privacidade, corresponde a esta barra aqui em cima. Depois, eu coloco os labels de clustering nos utilizadores, portanto, este utilizador por extensão de clustering 1, aquele ao 3, o outro ao 9 e por aí diante. Depois, para a validação estatística divido o dataset em dois testes de treino e um treino para teste. Os nossos dados são desbalanceados já agora, portanto, na parte de treino o que fazemos é oversampling para tornar, portanto, a maior parte dos utilizadores, uma grande parte dos utilizadores aceita os pedidos. Portanto, foi o que nós verificamos nas campanhas. Mas para a parte de treino nós fizemos oversampling para que os pedidos aceitos e os pedidos negados fiquem 50-50 para balancear o dataset. Mas isto só para a parte de treino. Depois, na parte da avaliação, fizemos o dataset normal. o servidor eleito define, portanto, como não temos à partida indicação de qual é que é a melhor forma de definir os pesos para a rede neuronal, definimos de forma aleatória e esses pesos da rede neuronal são partilhados para todos os clientes. Ok? Que utilizam os pesos gerados pelo servidor para treinar localmente a sua rede neuronal com os seus dados atentos. depois vamos executar este procedimento que aqui está de forma iterativa até os pesos convergirem e ficarem iguais em todos os clientes ou até um número máximo de iterações no limite que eu coloco. Então, o que é que cada cliente faz? Com os pesos que recebeu do servidor que no início são aleatórios treina a rede neuronal localmente, envia os pesos locais para o servidor, o servidor faz uma média dos pesos que recebeu, depois envia o resultado dessa média de volta para todos os clientes que voltam a treinar a rede neuronal, voltam a enviar os pesos e portanto isto corre em ciclo até os pesos convergirem, idealmente, ou até o número máximo de iterações que nós especificamos. Pronto, dito isto, depois utilizamos métricas de fiabilidade, em cada cliente calculamos a fiabilidade da predição e isto é tudo agrupado no servidor para termos métricas gerais da fiabilidade da predição do sistema agora a executar de forma distribuída, ou seja, sem eu ter os dados todos centralizados no dispositivo. Pronto, aplicamos esta metodologia ao dataset que já tínhamos, dos dados que recolhemos dos 93 utilizadores, que é do nosso projeto top mode. A validação foi feita através de pesquisa em grelha nos seguintes parâmetros, o algoritmo de clustering, de agrupamento, porque temos o key-clustering, o hierárquico clustering, o número de clusters que eu queria, portanto, se não houver nenhum cluster até, o número grande de clusters. depois fazemos para a validação estatística dos resultados, usamos by-fold cross validation, em que pegamos em 80% do dataset para treinar o modelo e os outros 20% para testar. Depois fazemos isto outra vez, mas com outros 80% para treinar e outros 20% para testar. Fazemos 5 vezes para ter maior relevância estatística. Pronto, e os resultados que obtivemos estão aqui, portanto, aqui consiste na pesquisa para determinar qual é que é o melhor número de perfis de utilizadores. Aqui temos a nossa métrica de fiabilidade da predição e depois cada uma destas 4 barras corresponde a um algoritmo de centralizado ou distribuído de clustering agrupar os utilizadores. Portanto, os centralizados são os que tínhamos já nos resultados anteriores que eu vos mostrei. Portanto, os valores de vermelho e laranja são no fundo da nossa baseline, no nosso ponto de referência, que nós queremos tentar igualar através destes sistemas distribuídos baseados em aprendizagem federada. Portanto, o que nós conseguimos ver aqui é que o melhor resultado é obtido com F1 score de 0,91 utilizando-lhe susbita de K-minus, esta barra aqui. É o melhor resultado, embora seja marginalmente melhor que os outros, é o melhor de todos os que aqui temos. E o pior resultado foi com F1 score de 0,87, também num cenário distribuído, mas usando Hierarchical Clustering para agrupar os utilizadores e apenas com 3 clusters em vez de 9. Portanto, lembram-se que 9 era o número de clusters ótimo que tínhamos encontrado. Portanto, curiosamente, não é? O nosso melhor resultado até foi o resultado distribuído, que até foi ligeiramente melhor do que centralizado. E, portanto, um ótimo visto é que nós conseguimos igualar a performance do sistema centralizado através de um sistema distribuído, quer de clustering, quer de aprendizagem federada para a predição. E, portanto, com isso, mantemos a performance, mas fazemos a predição e o clustering de forma distribuída, sem ter que recolher todos os dados de um utilizador num dispositivo centralizado. E, portanto, já deixamos de ter aquela dependência, não é? Portanto, o tolo já saiu do meio da ponte, não é? Portanto, já foi para o lado certo, ok? Que é o lado que favorece a privacidade apenas. Pronto, em termos de conclusões, nós desenvolvemos uma estratégia para a predição das preferências de privacidade dos utilizadores, que é baseada nestas duas etapas, uma etapa de clustering dos utilizadores e uma etapa de predição da decisão e fizemos ambas de forma descentralizada, ou seja, com garantias de privacidade, sem ter que ter todos os dados num dispositivo só. Se foi aplicado um dataset real que foi obtido nas nossas campanhas, fizemos com 93 utilizadores, nos quais ganhamos cerca de 65 mil respostas, e fomos capazes de manter a predição do estado da arte, portanto, a capacidade de predição dos sistemas centralizados, mas agora fazendo tudo isto de forma distribuída, portanto, esta é a grande inovação do nosso trabalho em relação ao estado da arte. Isto permite reduzir aquele número das 15% de violações de privacidade que tínhamos no início, portanto, estes mecanismos de predição permitem reduzir em 60% essas violações, portanto, passam a menos de metade. Não desaparecem, infelizmente, mas o sistema melhora. Temos trabalho futuro, portanto, a parte da user expectation, do utilizador responder se esperava aquele pedido ou não, isto é um grande handicap do nosso trabalho porque depende de input do utilizador, tudo o resto não depende. Os resultados ótimos que obtivemos, especialmente na primeira fase, dependem de ter acesso a isto. Já temos feito muitas tentativas de tentar fazer predição da própria expectativa do utilizador, mas para já sem ser bem sucedidos. Outro aspecto relevante é que ao partilhar os pedos da rede neuronal, eles de alguma forma codificam a informação que está localmente em cada utilizador, se não houvesse informação mútua nenhuma partilhada entre as duas coisas, não era útil. E, portanto, existem ataques que são conhecidos sobre estes mecanismos de aprendizagem federada que tentam explorar essa informação que é transmitida nos pedos para reverter ou obter alguma informação acerca dos utilizadores originais. E, portanto, uma das coisas que estamos a fazer agora é tentar aplicar esses ataques, alguns ataques que são conhecidos da literatura sobre estes mecanismos de aprendizagem federada para ver quão seguro é aquilo, se aquilo é suficiente para melhorar a privacidade como nós pretendemos. Outra ideia. Portanto, aqui o nosso esquema consiste em fazer estas duas etapas de forma separada, agrupar os utilizadores primeiro, fazer a predição a seguir. Portanto, é possível que, em vez de tentar fazer estas duas etapas de forma distinta, se eles tentar fazer de uma forma unificada, por exemplo, usando mecanismos mais evoluídos como aprendizagem profunda, para substituir o processo, as duas etapas por uma só, é possível que eu consiga explorar as sinergias entre o clustering dos utilizadores e a predição, que aqui não estão a ser exploradas porque as duas etapas estão a ser feitas de forma independente. E, portanto, isso é algo que também intencionamos avaliar no futuro. Pronto, deixo aqui algumas referências só para, se quiserem consultar os artigos sobre esta temática. E concluo a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu que agradeço. Muito obrigada. Enfim, daí temos bastante perguntas. Força. Uma pergunta sobre os 23 usuários e se foram todos portos de Porto. Obrigado. Porto, alguns de Coimbra, porque ainda tinha lá ligações. algumas pessoas a meio viajaram, havia uma ou outra no Algarve, mais o sul, mas sim, eram maioritariamente no Porto, sim. Uma coisa que eu imagino seria interessante expandir, porque você conseguiu alguns perfis de usuário, isso se estende também para quando a gente aumenta os valores. Até para, talvez, outros países e vê como, talvez, novos perfis surgem ou se esses perfis mantêm. Tem até uma coisa para a questão dos perfis de privacidade que têm e que a gente é um perfis assistável. Certo. Pronto, esse é o handicap do nosso trabalho, não é? Portanto, o facto de termos só estes 93 utilizadores que são tendenciosos porque o próprio seu perfil é relativamente aproximado, o que nos levou a só fazermos estes foi o facto de que eles tinham que usar o nosso telemóvel, não é? Portanto, nós programamos o nosso telemóvel e nós entregávamos fisicamente à pessoa e ela andava com ele. E, portanto, escalar uma campanha de recolha de dados desta não é fácil, não é? Existem outros trabalhos que utilizam esquemas que são mais facilmente escaláveis como o Amazon Mechanical Turk e outro tipo de ferramentas mas que muitas vezes são baseados em questionários e, portanto, não são... Ou então podem ser utilizadores que têm root no seu smartphone e já dá mas esses também são um perfil muito específico, não é? Não correspondem a um cenário muito generalista. Uma coisa engraçada que tentámos fazer foi no fim das campanhas falamos com os nossos alunos e eu disse nós gostávamos também que os vossos pais participassem nas campanhas porque aí já era um perfil totalmente distinto. Mas infelizmente não tivemos adesão portanto não deu para fazer as campanhas com os pais porque isso teria sido extremamente interessante. Obrigado. Mais alguém? Posso? primeiramente falar no trabalho para a minha adolescente porque ele sabe isso indivíduo. Dá para você falar mais alto que aí ouve na gravação? Por favor. As mesmas pessoas primeiro você coletou com essas pessoas os 93 usuários certo? E fez esse um treinamento centralizado. Depois você queria agora manter a publicidade e aí você aplicou o direito humano. As pessoas eram os mesmos participantes? sim portanto para as campanhas os utilizadores utilizaram o nosso telemóvel durante as campanhas portanto os dados foram recolhidos em tempo real. Para a parte de análise do sistema com aprendizagem federada o que nós fizemos foi aplicar aos dados que já tínhamos portanto não deu para recolhermos as campanhas porque seria demasiado esforço e portanto o que nós fizemos foi usando os mesmos dados mas sem recolher tudo ou seja emulamos um cenário em que eles em vez de enviarem todos para um local centralizado treinam só localmente portanto só têm acesso aos seus dados locais mas foi analisado com o mesmo data set e aí o treinamento local era como o modelo que era o clusterizador certo? tinha a parte de clustering e tinha a parte da rede neuronal para fazer a predição então os dois modelos participavam do treinamento federal a parte federada é só da predição a outra usa algumas ferramentas de criptografia a parte de clustering e aí sim mas a parte da aprendizagem federada é feita na segunda na segunda vertente é feita em cada nó treina localmente uma rede neuronal e depois só os pesos é que são partilhados em vez de ser toda a informação para a predição que é um classificador sim é uma rede neuronal porque vai dar a resposta à pergunta aceita ou rejeita ou pedido de permissão tá mas o clusterizador você tenta colocar ele em um dos clusters né antes da predição usamos o clustering para fazer tag para identificar este utilizador pertence a este cluster tá mas então o clusterizador ele já sabe claramente quantos clusters existem só tem que colocar aquele usuário em um dos clusters o número de clusters também é determinado durante o processo de clustering portanto os dados aqui é um protocolo interativo em que os utilizadores vão fazer uma sequência de trocas de dados que permitem por um lado definir os clusters e depois definir os clusters mediante os dados de cada utilizador indicar ver qual é que é o cluster ao qual o utilizador tem maior proximidade portanto tem a ver com a distância dos utilizadores aos centros dos clusters essa parte do cluster eu ainda não entendo sim essa foi a parte que eu passei um bocadinho mais rápido à frente porque não é uma contribuição do nosso trabalho mas no início do processo de aprendizado federado esse utilizador já vem treinado para o celular quando começa quando fazemos a previsão através da aprendizagem federada os clusters os utilizadores já têm um cluster associado sim é uma etapa que já foi feita antes a parte do cluster que é um nove se não me engano sim foi um número ótimo que nós determinamos sim e aí a rede neural que determina a pressão da ação você tem uma rede para cada cluster ou é geral? para cada utilizador não é isso você tem modelos quem é do cluster 1 suponho que você tenha 10 pessoas do cluster 1 você vai ter uma rede do cluster 1 outra rede do cluster 2 nós temos uma rede que utiliza as diversas features os diversos dados que estão no utilizador incluindo o cluster portanto o cluster é uma feature como a categoria a permissão e outras que é usada para treinar a rede mas não é uma rede por cluster é só uma feature adicional que é utilizada para o treino sim e agora sim portanto a rede é uma por utilizador mas é natural que se o utilizador pretensa ao mesmo cluster elas até possam ser parecidas mas são todas treinadas localmente porque não há partilha de dados ok obrigado nada força você tinha comentado que tem essas violações de privacidade e o usuário apesar de negar o acesso por exemplo negar o acesso depois vocês verificavam que esse acesso continuava permitido o funcionamento normal do celular mas o que eu vou curioso como que é esse processo ele ficava aplicação por aplicação foi feito uma aplicação só para testar vocês conheciam a aplicação portanto aquilo são números gerais não é portanto o que acontece é que a partir do momento que eu dou uma vez acesso do whatsapp aos contatos no nosso celular normal no android eu dou uma vez acesso e aquilo vai se manter para sempre ok nas nossas campanhas isso não acontecia portanto eu dava uma vez o acesso na próxima vez que ele fosse pedido o utilizador era chamado a responder outra vez e o que aconteceu é que ao ser chamado a responder outra vez o telemóvel normal teria aceito porque eu já tinha dado acesso uma vez mas o utilizador nas nossas campanhas em 15% dos casos disse não e o telemóvel teria aceito se fosse um telemóvel normal sem o nosso gestor de privacidade mas vocês tiveram que estudar a diferença de aplicações e como que elas interagiam com essas pessoas não sei se bem o WhatsApp funcionaria diferente do Facebook o comportamento é semelhante portanto o WhatsApp pede acesso aos contactos ou o Facebook pede acesso aos contactos a partir do momento que para uma ou outra aquilo é aceito num telemóvel normal num celular normal aquilo fica para sempre isso ok enquanto que nas nossas campanhas não fica para sempre é pedido novamente portanto e nós analisamos para todas as situações em que os dados eram pedidos novamente fomos ver se aquilo já tinha sido aceito antes e se tivesse sido aceito deveria ser aceito novamente aquilo que acontece no celular normal mas muitas vezes o utilizador disse não e teria sido aceito num funcionamento normal portanto sim fomos ver para todos os casos fazer esse backtracking para ver se aquilo já teria sido aceitante para todas as aplicações e comissões então cada vez a aplicação iria renovando os permissos sim nós tínhamos um buffer de 30 minutos para também não ser demasiado chato portanto depois do utilizador dizer que sim uma vez durante 30 minutos não voltávamos a pedir para aquele pai de aplicação permissão mas passados 30 minutos pedia-se outra vez aquilo ao utilizador e pronto o utilizador tinha que estar constantemente a responder por isso é que precisamos dar um reforçado e ainda assim foram 38 pedidos de autorização por hora em média esse é o limite se todos os pedidos fossem respondidos pelo utilizador entendi como temos o buffering não seriam tantos ah tá bom aquilo é um upper bound é um limite máximo entendi uma pergunta se você poderia voltar a parte da parte centralizada ou distribuída? onde todos ah é isso é isso por exemplo eu lembro que você mostrou que a aplicação mostrava Inai Allow onde estava o usuário sim sim mas como você por exemplo isso aham mas como genera você ou gera a parte de visibilidade há muitos parâmetros mais adelante quando entrena mas eu acho que só tem alguns quantos estes são os que nós recolhemos que dependem de input do utilizador colocar dados além destes recolhemos outros que não dependem do utilizador fazer nada como por exemplo se está ligado a uma rede wi-fi ou celular se o telemóvel está a carregar portanto esse tipo de coisas dá para recolher sem o utilizador ter que fazer nada e nós recolhemos muitos outros dados recolhemos o dataset está descrito em detalhe aqui portanto aqui são alguns exemplos de mais alguns dados que recolhemos a hora localização semântica aquilo também recolhemos alguns dados dos calendários se a aplicação está em background e foreground mas recolhemos muitos mais do que estes portanto aqui são um subconjunto que está representado mas um pouco mais diferente todos esses categórias permitem expectativas esses parâmetros esses são todos cheios pelo usuário não? não a categoria é uma aplicação pede um pedido aquele pedido é interceptado pelo nosso sugestor de privacidade e eu consigo através da aplicação saber a categoria se é fácil de obter na Play Store sim temos esse mapeamento a permissão é a permissão que a aplicação está a pedir também por 7 anos a expectativa tem a ver com a resposta do utilizador essa sim não é a resposta àquela pergunta tudo isto dá para ir buscar ao smartphone ou ao celular sim todas as features são categóricas todas elas nem todas não é portanto muitas são categóricas não é e nós nessas usamos o one-hot encoding para se transformar em números não é mas algumas não são categóricas por exemplo a questão da localização GPS é por números não é apresentada por números coordenadas no espaço não é sim parabéns pela apresentação eu não consegui eu não consegui perceber a característica eu fiquei na dúvida se a categoria tinha a ver com a criticidade do aplicativo por exemplo sistemas bancários ou de saúde uma criticidade maior se eu errar ali mais a categoria segue aqui a categoria que é adquirida na Play Store portanto nós usamos a que está lá não tem a ver necessariamente com esse aspecto a criticidade não foi considerada não é uma hierarquia que já foi definida nesse caso pela Google para as aplicações do nosso tempo você pode botar no slides um pouco para as datas não e este ou os defeitos a comparar os métodos isto este aqui o que é o que é o Hc hierarquical clustering é quando o clustering é feito utilizando hierarquical clustering ou usando quem é clustering são duas abordagens diferentes para fazer clustering do utilizador portanto essa parte do My Bad não é portanto eu não detalhei tanto isso na apresentação porque lá está é a parte que não é uma contribuição nossa usamos coisas da literatura na verdade deixa eu só interromper talvez além do vídeo se você pudesse me passar os slides claro que sim que eu colocaria eles disponíveis para quem quiser olhar com mais cuidado inclusive as referências bibliográficas eu vou colocar no classroom porque aí para mais dúvidas eventualmente porque algumas das coisas que você apresentou como os tipos de clustering são clássicas mas como teve muito material é preciso digerir claro que sim eu só interrompi porque talvez essa seja uma fonte recorrente de dúvidas sim 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 a parte do clustering não foi detalhada muito propositadamente quem é da área de data science se calhar já conhece os métodos quem não é pode não conhecer mas sim são métodos clássicos como a Cláudia estava a mencionar eu tenho uma dúvida mas prefiro ver se tem mais alguém tem dúvidas que a minha de outra natureza por exemplo você falou que a feixe neural estava treinada mas você só atualizava os pesos da feixe tem outras formas de fazer isso ou é essa única forma de manter privacidade há mais técnicas de aprendizagem federada além desta sim esta foi a que nós decidimos usar na altura com redes neuronais já havia para outro tipo de abordagens ainda não há aprendizagens federadas mas agora já há mais já existe software que implementa diversos tipos de abordagens de aprendizagem federada como Flower e TensorFlow Federated Learning mas que na altura não estavam tão maduras portanto esta até foi implementada à mão pelo meu uma pergunta como foi ou qual foi o stack para você poder implementar isso no Android ou como executou o treinamento na rede por exemplo TensorFlow por mobile ou na implementação a implementação da aprendizagem federada foi feita portanto o meu aluno programou ou implementou a rede neuronal em cada um dos dispositivos independentemente e depois definiu ele o protocolo em que os pesos são partidados são recebidos é feito à média e são devolvidos novamente portanto isto foi feito à mão por ele neste momento já há ferramentas que ajudam a fazer este procedimento como está a mencionar a Flower e outras que já implementam técnicas de Federated Learning na aprendizagem federal já não foi feita em tempo real foi feito offline mas simplesmente eu criei estes dados não podem sair daqui este programa só ocorre sobre estes dados e é assim para todos os utilizadores repetir as campanhas outra vez não estou ou não criando-se o autorário já fizeste que se segura deixa eu interromper para não prolongar muito depois as pessoas podem te contatar eu tenho uma dúvida eu sou da área de dados então eu vejo enorme valor na criação do conjunto de dados não é isso que teve um trabalho imenso não é isso e quando você fala 93 usuários parece pouco mas é muito são 75 mil pedidos exatamente mas no entanto para poder acessar os dados por questões de privacidade a necessidade de fazer um acordo com vocês qual seria a dificuldade de você tornar esses dados o mais anônimos possíveis para permitir acesso aberto e livre ou se isso prejudicaria pesquisas como esta aqui para qual os dados foram criados há determinados tipos de dados mesmo com o acordo eles estão anonimizados se forem muito precisos podem permitir reidentificar o utilizador na internet e portanto nós já fizemos esse trabalho de generalização de alguns tipos e portanto os dados que disponibilizamos mesmo com o acordo já são parcialmente anonimizados aqueles que definimos como dados sensíveis e portanto a dificuldade da assinatura do acordo para acesso aos dados isso é relativamente tranquilo encontrar uma pessoa responsável na instituição do outro lado que se comprometa aos termos especificados no acordo e já partilhamos com algumas equipas de pesquisa os dados anonimizados em si nós já anonimizamos parcialmente se anonimizarmos mais para partilhar publicamente sem ser necessário um acordo acho que eles se vão rapidamente tornar inúteis Ah, entendi que está e então isso era uma pergunta quer dizer no fundo há um compromisso entre anonimização e utilidade não é isso? Haveria experimentos semelhantes ou análogos que permitissem alguma forma de integração ou ligação dos dados para ter uma base maior neste mesmo tipo de estilo de grupo de usuário permissão privacidade etc mas a integração dos dados por exemplo você fez isso com 93 usuários não é? num contexto inclusive de pandemia que talvez não fosse pandemia os resultados não necessariamente seriam os mesmos quer dizer possivelmente menos at home e mais no cinema sim eram cerca de 70 e tal por cento por exemplo suponha que tivesse um experimento semelhante aqui na Unicamp e que os dados fossem coletados de forma semelhante com categorias análogas por exemplo de contexto há alguma tentativa de fazer isso alguém já te propôs é mais curiosidade digamos de extensão é assim o procedimento que nós seguimos para a recolha de dados ele dá para reproduzir em outro sítio desde que haja equipamento nós na altura conhecemos smartphones que agora estão lá a ganhar pó portanto eles podem ser utilizados a implementação do gestor de privacidade ela está feita e o código é público é free software open source um dos desafios grandes que tivemos foi convencer as pessoas a participar nas campanhas e a recolha de dados que pudesse ser útil para complementar isto ou para ter maior escala na minha perspectiva tinha que passar necessariamente por fazer campanhas novamente com as pessoas a usar os telemóveis nós podemos pensar em campanhas auxiliares ou fazemos questionários ou outro tipo de coisas que é mais fácil de escalar não é? mas como não são os pedidos não são feitos no contexto não é? a vantagem do nosso dataset é é no momento em que aquilo é preciso que o utilizador é enfrentado com o pedido não é? enquanto que muitas vezes há estudos há vários estudos que fazem é simular um cenário vamos simular um cenário que não é a mesma coisa claro eu vou interromper aqui pode então que não é?